Vai gravar? Fala, rapaziada, depois de muito tempo, cara Ó, veja aí, não, não, você tá na rega Ele tá ou não tá na rega? Tá lindo Tá lindo Depois de muito tempo, cara Que saudade graça Não sabe, Nando Como é esse andar? Mentira, rapaziada Eu sou um bom amigo Vê essa porra agora Mentira, rapaziada É Fala, não sabe aí Só um sabe, tá na rega aí E aí, dá um sabe aí, Daniel Dá um sabe aí, cara Ó, esses moleque é lindo, né, cara Os crios desse V, né, mano? Ó, mano, deixa eu ver Caralho Caralho, moleque doido. Vou botar até três pra você trazer ela. Então, rapaziada, no vlog de hoje não tem muito o que falar, entendeu? Tamo aqui no condomínio São Vicente. Condomínio São Vicente. O que o João falou? Vamos parar de ter falsas. Vamos parar de ter falsas. Tá falando de quem? É de quem eu tô pensando? 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 É de quem eu tô pensando. Rapaziada, tá ligado? O Nadinho tá em um novo amor agora. A gente provou isso, não foi, Caio? A gente provou isso, defendendo a menina ali. Mas eu te entendo, tá certão. Eu fui pelo C. E o Caio tá com ciúme. E o Bavaú. Bavaú, por quê, Caio? A gente fica defendendo muito ela aí. Quem? Você tá defendendo. Quem? Pode falar? Não, o nome não, o nome não. Fala essa com ele. Fala essa com o quê? Com ele. Aí você acha que ele tá babando ovo, né? Você acha? Tá calor, Paz. Vou marcar aqui. Tá calor. Não vem não, não vem não. Rapaziada. Rapaziada. Tá calor. Não, não fala sério. Tá bom sério. O que é que tem? O que é que tem? Babar ovo. Babar ovo. Você tá babando ovo. Eu não tô comendo. Não é que começou a discussão. Não, não. Fala abaixo. Você acha que ele tá... Você não falou nome não. Falou não, mano. Eu falo em nome. Não, eu não sou pinão. Então você acha que a gente tá babando ovo. Tira a blusa. Você que tá de blusa, sim. O Caio lançou uma tatuagem de 300 reais aqui da Lacoste. Você acha que vem quem não é só na cara? Eu sou uma pi... Eu fui ali, salvei o refri pros que eu nem gravei. Salvou nada. Tava resolvendo uma coisa ali dos que eu tava tendo um problema ali. O Jão é muito nervoso, tá ligado? Né, Jão? Pô, você deveria gravar uma coisa lá quando ele está lá, pô. Mas você... O que que você falou ali que eu não entendi? Mas agora eu preciso que o povo pare de falta. Que povo? É. Não é daqui não, né? Não. É aqui, eu tô pensando? É do São e o Oeste. Ai, minha cara. Só você viaja não. Não o Oeste. O Caio falou que eu acho que a gente tava puxando muito saco, é verdade? Concordo. Concordo. Três quatro a um. Três quatro a um. Como é isso que você... Ai, não, gente. Pô, você tem que ser... Gente, não vai andar. Tá de marinha, só porque... Só porque o quê? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Não, cara. Ninguém andou. Eu falei que ninguém vai lá. O Nadinho foi o primeiro a pedir. Eu não deixei, cara. Eu não deixei nem a menina andar lá. Eu vou deixar vocês. Primeiro você... Então você prefere deixar ela do que os queridos que estão com você? Deixa eu não achar ela. O Nadinho, tá vendo como é que ele é? Cara doente. Você acha que eu vou deixar a vez dela, a menina, que eu nem converso direito? Porque eu sei. Lógico que é vocês, né? Os colegas que eu vou deixar a menina. Não sou você, não. Ah, não. É o Nadinho. Você é o Nadinho. Você é o Nadinho. Você é o Nadinho. Deixar ela falar só. Que humilhação, gente. Então tudo isso é com humilhação. Que humilhação que eu falei. Eu só falei que em vez de... Você deixaria. Não deixaria isso. Os cri... Olha o velho dos cri. Você deixaria a menina andar, né? Primeiro, né? Não, os cri... Não, os cri... Não, deixa ela andar. E aí, rapaz? E aí? Não. Você acha? Não cola. Hã? Não cola. Não cola. Não cola. O avião falou que eu não cola. Não cola. Não cola. Não cola. Não cola. Os criam. Andar primeiro do que antes da... Eu acho que ele deixaria a menina. É. Aí, até o Daliel. É que ele é o cara sentimental. Ele gosta, né, mano? É, gosta. Ele tá falando. Pegou o menino mais feliz, porra. Não, mas ele pegou... Não, não, fala. Não, não. Ele começa a levar pro pessoal. Será que é levar pro pessoal, cara? Isso, cara. Só foi a porra de um... Só monta a gente. Tá dando pra ver, não, cara? Eu tô falando que ninguém não fala. Eu acho tudo. Deixa eu mandar um oi pra ele. No áudio. Fez, isso aí é recuperação de letramento, seu burro. Não existe. Letramento é o quê? RPM. Nossa, o que fala RPM? Letramento. Letramento de matemática e letramento de português. Então, ô, mas você viu que eu tentei passar a lesão na... Voltando, não. Aquele assunto lá. Eu tentei passar a lesão pra ela ali. Só que não adianta, velho. Eu tentei, né? Eu entendo lá do Nadinho que ele... É aquilo que eu falei. Tem que saber a hora de defender a hora. Saber que ela tá errada. Igual aquela hora aí você concordou comigo, certo? Então é isso. Não, não fiz isso não. Daqui a pouco eu vou arrebentar esse fone aí. Vou arrebentar esse fone aí. Vou arrebentar esse fone no ouvido, moleque. Você pode jogar lá pra fora aqui, rapaz. Grava aí. Esse moleque é bonitão, viado. Não é, cara? Ô, deixa eu mostrar seu desenho. Você é louco, viado. Por isso que a... A... Credo. Credo. A... 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 Calma, pô, ri... Não, ri não. Pode ir. Valeu. Só assim que parar de... Não, rapaz. Eu vlogzinho depois de muito tempo, entendeu? Sem contexto nenhum. Só decidi de gravar. Falei, Nadinho, segura essa merda aí que eu tô mandando. Ele segurou a bicicleta. Não, ele tá falando da bicicleta. Pá, sai fora. Você vai falando da bicicleta. Entendeu? Mas o cara, ele acredita sim em tudo que falou pra ele. Sempre. Na menina, ela se acreditou. Verdade ou mentira? Não, não. Não, cara, tava brincando. Mas, muitas coisas. Ah, eu falei que eu acreditei? Falou. Não falou, rapaz. Ele não foi acreditou? Falei, não. Falei? Então, você falou. Foda. Então, tá bom. Vou acreditar em ele. Oi? Não posso falar nome. Mas, tipo, rapaz, o cara... Não, não pode falar nome. Mas o cara, ele tá... Ele tá revoltado a pisar aí. Ele tá revoltado aqui. Não sei por quê. Revoltado por quê, cara? Porque você tá contra o Nandinho. Por causa da menina. Tá assim. Só porque o Nandinho sabe a hora de defender. A hora de não coisar. E você só tá pisando na pessoa. Eu gosto de fazer pilha, cara. Que pilha, cara. Pilha. É só você não levar o pessoal. É tudo entretenimento, rapaz. Leva sério quem quer. Não, é o negócio de pisar. A gente tá falando que é verdade. É, factos, né, Nandinho? Factos. Factos. Vamos falar até em inglês. Factos. Fala em inglês. Factos. Factos. Então, Nandinho, qual que é a mensagem que você tem que deixar pra esse vídeo aí? Do que a gente tá falando? Você concorda com uma coisa? Discorda com uma coisa que eu falei, que a tropa falou? Eu não vou. Ou seja, não. Discorda. Qual que é essa mensagem? Fala uma mensagem, Fosinho. Não tem mensagem, cara. E a respeito dos fotos que você falou lá, você falou o que mesmo? Quem quiser, assiste aí o que eu falei no início. Volta o tempo aí. Volta o tempo, caralho. E você, cara? Você, acredita ou não? Não acredito em ninguém, né, cara? Eu até penso. Eu até penso que não acredito. Eu até penso. Mas ele é bonito, rapaz. Enfim, ele acredita em tudo que fala pra ele, mas ele é bonito. Não acredito em nada. É, sim. Tá na régua. Eu acredito. Ah, entendi. Mas aí, rapaziada, teve uma DR ali do João, da mulher dele? Foda. Fala aí, Sérgio. Não, fala aí. Tem certo, né? Mas aí, rapaziada, pequeno vlog, entendeu? Entenda como quiser, entendeu? O João pega, o João pega. A rapaziguar. Sérgio? Eu acho. O quê? O Jair. Se você quiser, ele pega. Aquela pessoa que eu tô pensando? Não. É outra. É. É. E o Caio pega. É. É sim, lá. E falou que é. A Cássia falou. Ai, porra, velho. Tá maluco. Carol com o Caio, não. Não dá. Carol não. A live fica porra. Ai, Maria. A viável. Não dá, não, rapaziada. Não dá. Não, mas ele não falou, não, hein, viado. Vou ter que borrar a culpa sua. Falei, Carol. A live fica porra. Mas é isso, pessoal. Coração, a gente tem a letra M agora. Ela corre atrás de mim. Tem a letra... M mais L. Tem a letra... Tem a letra... Tem a letra M agora. O coração dele tem a letra M agora. Não é, Nandinho? Letra M, né? Nandinho, por que você faz o corte? Escreve aqui. Você é maluco? Ele é falso. Você é maluco. Como que a menina chama o Nandinho? Eu vou borrar o Nandinho. Não, não borra não. Como que ela chama o Nandinho? Tem que queixar o detenimento dele. O apelido dele, você não sabe? Ela chama o Nandinho. É Nandinho mesmo? Então, porra, Nandinho, por favor. Tá bom, cara. Leva a minha mochila pra mim. Leva a minha mochila. Ai, tocou a minha querida. É, então leva. Se você leva a mochila, você não vai levar? Você não vai fazer o M? Ele falou que escreveu o M grandão. Você meteu a de mãe aqui, ó. É, fala que é mãe, qualquer coisa. Mas eu sei que não é significado de mãe. A gente sabe que você tá... Não tem nem pra que pisar no senão, Zé. Foi um amigo ali que falou ali. Eu não sei por que ele falou aquilo. Que bagulho de carregar mochila. O Caio também carregou esse dinheiro. Carregou assim. Nunca carreguei mochila. Ah, o João sabe. Ah, uma vez já carregou assim. Carregou assim, carregou assim. Carregou assim. Não, ah, ele falou que sim. É mentira ou verdade? Eu já carreguei, eu já carreguei, Nandinho? Uma vez, uma vez, sim ou não? Pode falar a verdade. Eu já carreguei? Vira homem e fala a verdade. Fala a verdade, cara. Deus do céu. Já não foi, Nandinho? Fala a verdade, eu carreguei, né? Uma vez, pelo menos, uma vez. Nem que seja esse daqui ali. Carregou ou não? Tá bom, não é isso. Olha isso, Fernando. Hoje eu não sentava muito de mim. Você também tirou ou não? Segurou. Eu carreguei, cara. Eu carreguei. Segurou a mochila pra pegar outro. Acabou o vídeo. Bobão, hein? Segurou a mochila pra pegar outro. Você tá de sacanagem? Mentira. Eu não entendo no TikTok. Então você não segurou? Não, cara. Tá acabando. Acabou, acredito na sua palavra. Ele não segurou. Você tá muito e me tirou, gente. Vai começar a levar pra boca. Então, rapaziada, o vlog foi esse aí. Espero que vocês gostem de alguma forma, entendeu? Pega a visão. Valeu, Daniel. Daniel, parte do vídeo. Daniel, não tem vergonha, não. Não, só vou borrar os nomes. Valeu, João. Valeu, Lef. Valeu, Caio. Não vou cortar o vídeo, não, hein? E aí, rapaziada? Não, vou cortar, não? Não, todas as partes. Vou deixar a parte que eles falaram aqui, que você carrega mochila pra mulher. Não, pode ser. Valeu, rapaziada. Pode deixar o nome de todo mundo aí, ó. Não. Se não deixar, eu vou comentar. Vou ter que sair, pro meu nome é seu. Vou ser seguro o B.O. Deixa aí. Valeu, rapaziada. E aí, cara. Tchau, tchau